Posso falar? Tá um clima tão gostoso aqui, que eu quero que vocês recebam essa energia boa, esse astral maravilhoso. E por falar em astral, olha quem chegou e está aqui maravilhosa, Niki Furlaneto. Bem-vinda, que delícia fazer o programa com você hoje. Que demais. Ela que é a nossa terapeuta holística e vai falar do astral da semana. Como é que tá aí o astral dessa semana? Trazer. A gente tá aí passando uma transição de lua minguante em gêmeos e câncer, né? Então é um período pra ficar atento aí com as emoções. Tá, então emoção a flor da pele seria aí tipo isso. Emoção a flor da pele, exatamente. E aí a gente tem a afirmação positiva de hoje, né? Isso, pra trazer até na próxima segunda, que é eu estou em equilíbrio com as minhas emoções. Eu estou em equilíbrio com as minhas emoções. Isso mesmo. Maravilhosa. Maravilhosa, porque vai ser necessário. É tipo um mantra pra gente fazer sempre. Exatamente. Eu estou... Em equilíbrio com as minhas emoções. Eu estou em equilíbrio com as minhas emoções. Maravilhosa. Anota aí, faça. Coloca como mantra mesmo, né, Niki? Carrega sempre, né? Não tem erro. Isso mesmo, adorei. E tem também o cristal. A pedra da lua. A pedra da lua. Você pode usar em qualquer lugar, não é verdade? Mas se você se deitar, colocar ali em cima da cabeça, ela vai trazer uma conexão maior com a espiritualidade, né? Usar no chakra coronário. Então ela vai ajudar aí a primeiro pela parte da cabeça, porque tudo começa com a cabeça, né? Equilibrou a mente, equilibrou o corpo. O corpo. É, mas se não der, se tiver um pingentinho, qualquer coisa, pode usar. Pode usar também, não importa o tamanho. Não importa. Tá certo. E daqui a pouquinho, né, Rô? Tem as previsões do signo. E aí fiquem ligadinhos, porque ela vai dar previsão. Tem as cartas da semana também. Isso. Não é? Já aqui, ó. Pode tirar agora? Já pode se conectar? Pode. Já pode se conectar. Cartas da semana. Leão Lobo ligadinho. Bom, hoje vai ser um pouquinho diferente do que está todo mundo acostumado. Ai, que legal. Então, aqui, ó. Ou você vai se conectar com a carta da estrela, ou com a carta do sol. Tá. Ou da estrela, ou do sol. Ou do sol. E aí eu já vou tirar aqui e esconder pra vocês. A cartinha a gente vai ver depois no final. Vamos ver. Então, pra você que se conectou com a carta da estrela, a gente vai tirar uma mensagem. Nem eu vou ver, vai ser segredo pra mim também. Aqui. Pronto. E pra quem se conectou? E pra você que se conectou com a carta do sol. Então, vamos tirar mais uma. E no final a gente traz a mensagem pra vocês. Opa. Então, fique ligado aí. Pode fazer uma pergunta também. Pode. Ou sim ou não. Pode fazer uma pergunta pra cada uma também? Pode. Pra cada uma das cartas? Pode. Se quiser se conectar com as duas, pode. Pode. Cada uma vai trazer uma mensagem. Ah, que maravilha. Eu escolhi a do sol. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver a mensagem. Maravilhoso. Então, daqui a pouquinho tem muito mais pra vocês. Todas as previsões. Daqui a pouquinho eu volto com você, Niki. Agora, vem pra cá. Vamos continuar então com a nossa astrologia, com a nossa Niki maravilhosa. Vamos. Cheia de energia boa, com esse sorriso lindo que ela sempre traz pra gente. Adoro te assistir, viu? Ai, que linda. Adoro. Quando eu não tô aqui, eu tô assistindo sempre que eu posso. Tá vendo que coisa linda, gente? Eu fico ligadinha no meu signo. Sou Libra. Sou Libriana. Quero ver como é que vai estar hoje o meu signo. E a gente começa com o Ares, né, Niki? Vamos começar com a energia de Ares. Previsão aí pra sete dias. Vamos ver. Temos um sete de espadas, arianos. Bom, fiquem atentos com gastos excessivos aí, ó, de dinheiro. Opa. Muito atentos, né? Não é um momento de conhecer um novo amor. Essa semana pra vocês é uma semana desafiadora. Recomendo muito a meditação, que é o sete de espadas. Ela também é aquela carta da desconfiança. Então, às vezes, a gente tá naquela energia pesada, desconfiando mesmo de tudo e de todos, e a gente acaba manifestando. Então, é importante ficar atento com essa energia. Na parte financeira, então. É, parte financeira, principalmente, saúde e tudo. Tá certo. Cuidado com a vibração. É isso aí. Arianos, agora. Taurinos. Taurinos. São vocês. Touro. Energia pros próximos sete dias. O que que a gente tem aqui pra vocês? Ah, a carta dos amantes. Invertida aqui, ó. Não uma semana, gente, de vocês procurarem confusão, tá? O arcano tá invertido mesmo, né? Então, o que que acontece? É uma semana, sim, propícia pra você iniciar novos relacionamentos? É. Mas também cuidado com briga, né? É uma semana pra gente cuidar dos nossos sentimentos. A gente tá ali naquela lua minguante. Pra trabalhar o perdão. Algumas pessoas podem passar por algum tipo de rompimento nas parcerias, né? Por isso que eu tô sugerindo, não busquem briga nessa semana. Tá. Os taurinos. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. E também não fiquem nervosos, não, porque às vezes pode afetar a saúde. Muito bem. Então é isso aí. Eita nós, hein? Eita nós. Eita nós. Os taurinos, então muita atenção, né? E pra gêmeos. Gêmeos. O imperador, nossa, que determinação. Aqui pros geminianos é uma comunicação muito boa. É uma vontade realmente de ir atrás dos próprios objetivos, né? Quando a gente coloca na cabeça que a gente quer uma coisa e a gente tem força e determinação pra ir atrás. Mas cuidado com autoritarismo é o alerta nessa semana. Mas aqui é uma semana boa pra se relacionar, atrás toda aquela tradição dentro dos relacionamentos. Aquela coisinha gostosa, sabe? Então é uma energia muito boa pra conseguir emprego. Na saúde também, então cuidado com os nervos, né? É bom tomar cuidado com os nervos, assim. E com autoritarismo. Mas, gente, de resto é uma semana maravilhosa pra vocês. Determinação mesmo, sabe? Olha só. Então vai fundo. Babado. Vai atrás do que você quer. Adorei. Câncer. Câncerianos. Vamos ver energia pra câncer pros próximos sete dias. Cinco de copas. Câncerianos, alguma decepção? Poxa vida. Temos uma decepção aqui. Talvez vocês estejam lidando com uma situação que vocês não gostariam de lidar nos próximos sete dias. Equilibrem as emoções de vocês. Talvez seja aquela semana de insatisfação no trabalho. As emoções, tudo pode ser que tenha algum gripe, tá? Nessa semana. Então aqui, pra tomar cuidado com as decepções, alinhem as expectativas. É a dica que eu dou. Perfeito. Não ter a expectativa tão alta. É isso. Cuidar das expectativas, né? Pra não sofrer nenhum tipo de decepção. É verdade. Quanto mais alta a expectativa, às vezes maior a decepção, né? Tá certo. Muito bom. Agora, leão. Leolindos. Leolindos. Vamos para os leolindos. Adorei. Previsão para os próximos sete dias. Cinco de espadas. Vocês estão determinados. Ó, é uma semana que vocês vão estar meio bravos assim, né? É. Leonino é bravo, né, gente? Não tem como falar que não. Mas aqui eu tô percebendo que existe uma grande determinação também pra ir atrás dos próprios objetivos. Mas aqui a dica que fica é, será que vale a pena? Porque às vezes a gente luta muito por uma situação e quando a gente manifesta aquilo que a gente quer muito, a gente percebe que não tá valendo tanto a pena quanto a gente imaginou, né? Então aqui eu vou pedir pra vocês tomarem um pouco mais de cuidado com a saúde de vocês. Vai praticar exercício físico, gente. Pelo amor de Deus, não procrastina. No amor, não entre em guerra, gente. Às vezes é melhor ter paz do que razão, sabe, né? Boa. E aqui tem alguma coisa que você tá querendo muito nessa semana, que é melhor ficar atento se realmente isso vale a pena. Porque às vezes a porta tá fechando, porque o caminho não é nosso. Então... Analisar a situação. É. É. O que você falou é muito verdade, viu? Às vezes a gente fica batendo na mesma pedra ali, ó, e nada acontece, né? Nada. E aí tem que analisar se realmente vale a pena. Se é o caminho, né? Virgem. Virgemianos agora. Signo do senhor meu marido. Olha. Como é o nome deles? Ian. O Ian. O Ian. Aquela coisinha linda. Vamos ver. Previsão pra virgem. Próximos sete dias. Oito de ouros invertido. Aqui tá pedindo pra refletir sobre a própria jornada, né? Eu vejo muito cansaço. É uma semana de muito cansaço. É uma semana em que tem muito trabalho. E aqui pede pra tomar cuidado com a procrastinação, né? Então, por exemplo, tem ali um exercício físico? Também vai fazer esse exercício físico. Cuidado com as palavras. É importante tomar cuidado com as palavras. E aqui é uma semana pra você refletir sobre a sua jornada. Poxa, olha quanto você já evoluiu. Virginiano. Meu marido e minhas filhas. Olha aí, né? E todos vocês lindos, maravilhosos. Olha o quanto que você já evoluiu. Preste atenção nisso. Tá bom? Porque as coisas estão legais aqui, mas eu vejo um desânimo. Sabe aquele desânimo? É. Né? Banho de erva, gente. Toma um banho. Tem uma erva que chama Levante. A erva chama Levante? A Levante. A Levante. É. Você toma do pescoço pra baixo. Renova tudo que é energia. Muito bom. E é isso, ó. Temos mais daqui a pouquinho. Temos mais. Ainda falta aqui o meu. Ah, o meu é o próximo. O seu é o próximo. E tem todos os outros signos que daqui a pouquinho a Niki vai contar pra gente. Então, vou... Uma cozinha, Niki. Ai, que delícia. Ai, daqui a pouquinho a gente vai passar muito bem com essa culinária, viu? Vamos voltar aqui com a Niki Furlaneto, porque a gente vai falar dos próximos signos. E o próximo, né, Niki, é Libra. Libra. Libre Anjos. Vamos para os próximos. Sete dias pra vocês, meus amores. Libre Anjos, adorei. Libre Anjos. Libre Anjos, Leolindos. A Torre Invertida, meus amores. Uau! Que energia potente, né? É o momento de desconstruir uma série de crenças. Né, ó? É o momento de deixar muitas crenças que você tem que te limitam pra trás. Sabe? Aquela crença de, ai, eu não sei se isso é pra mim, eu não sei se é isso que eu devo fazer. Aqui pede autoconfiança. Em qualquer área da tua vida, chegou o momento de, aquilo que tá ruindo, deixa ruir. É. Deixa ruir. O que tiver que ruir, deixa ruir. Porque a desconstrução só acontece pra ser construído algo muito maior e muito melhor. Não ter medo dos ciclos que estão se fechando, se acabando. Se fechando, exato. Muito bom. É isso aí, gostei, viu? Babado. Babado. Escorpião. Escorpianos, vamos lá pra vocês, meus amores. Energia pros próximos sete dias para os escorpianos. Dois de ouro, vocês estão pegando responsabilidade demais, né? É uma semana que, assim, a gente vai pra um lado, a gente tenta mediar pelo outro, daí a gente tenta fazer... Sabe quando você tá pegando tudo e aí você não consegue terminar nada? É uma semana, gente, que tá pedindo equilíbrio pra vocês. Equilíbrio mesmo, né? Esse dois de ouro de ponta cabeça aqui, tá mostrando assim, ó, é coisa demais que você tá se comprometendo. Tá querendo ajudar a família, tá querendo ajudar no trabalho e aí pega o trabalho de um, pega o trabalho do outro. Cuidado, anda respirado. É uma semana de respirar, né? Tanto pra amor, pra saúde, é equilíbrio. Pedindo, respira. Começou a ficar nervoso aqui, escorpiano? Respira, conta até 10, que é uma semana que tá pedindo muito, tá pedindo pra você esse equilíbrio. E pensar mais nele um pouco, de repente, do que tanto nos ouro. É, porque tá pegando o problema de todo mundo. Boa! Então, muita atenção aí aos escorpianos. Agora, sagitário. Sagitarianos, vamos lá, meus amores, pros próximos sete dias, energia pra vocês. Nove de paus. Aqui tá falando invertido também, né? Tá tudo que tá invertido aqui, ó. O que que essa energia vem trazendo pra vocês? É hora de se reconectar com o teu poder pessoal. A gente já tem energia do fogo, que é de vocês, sabe? Mas é uma semana que tá falando assim, você pode enfrentar tudo que você precisa enfrentar. Mas talvez chegue um momento na sua vida que você fala, cara, eu tô muito exausto. Eu tô muito cansado. E aqui pede pra você tentar buscar uma revitalização mesmo pra você. Vai curtir um período mais de tranquilidade, um período mais de paz. E se reconectar com o teu poder pessoal. Chegou o momento de acreditar em você também. Não só no poder dos outros, né? Momento de olhar pra você. Usa todo esse poder de sedução que tem em você, que também é muito bom. Que nem o Libriano, né? Usa o seu favor, né? Libriano é o rei da sedução, né, gente? É, que isso. É o signo mais charmoso do zodíaco, né? Tô me achando agora. Né? Tá, meu amor? Cuidado que eu vou seduzir. Cuidado comigo. Agora é Capricórnio? Capricorniano. Vamos lá. Vamos para os Capricornianos. Energia para os próximos sete dias. Cinco de espadas também, que vem com uma energia muito parecida. Se eu não me engano, foi a de leão, né? Que é assim. Às vezes, deixar um problema pra trás vale muito mais a pena do que investir em algo que não tá caminhando. Então, também tem alguma coisa aqui pra Capricórnio que eu vejo investindo energia demais numa situação e essa energia não trazendo aquele retorno que você quer. né? Então, aqui também é o momento de refletir se vale a pena continuar com aquilo que você quer continuar. Tá bom? Cuida da sua saúde, meu chuchu. Cuida aqui também, né, dessa parte de relacionamentos. É, vale a pena brigar? Se vale a pena alguma coisa que você realmente precisa falar, fale. Se não vale a pena, deixa pra lá. Deixa pra lá. É sempre analisar, né? Pensar antes de fazer, né? É, porque cada um tem um sentimento que precisa ser validado. Não agir na impulsão, na impulsividade. Exatamente. Tá certo. Aquário agora, que é o signo do Lu. O signo do Lu. Vamos para o signo do Lu, para os aquarianos. O que a gente tem de bom para os próximos sete dias aqui? Sete de copas. E as opções continuam, né? Aquelas, eu falo que no amor o sete de copas é quando sai gente até do guarda-roupa, gente. É isso? Sabe, olha a quantidade de opção que a gente tem aqui aparecendo. Talvez você possa estar olhando para aquilo que você não tem. E a vida está te mostrando com esse sete de copas aqui, ó, que você está cheio de opção. Mas se você ficar olhando para aquilo que você não tem, cada vez isso vai aumentar, né? Então aqui a gente tem opções na vida profissional, a gente tem diversas opções na vida financeira. E aqui com a... No trabalho, o que eu acho importante, é tomar um pouco mais de cuidado com o foco, né? Porque o sete de copas, ele traz aquela energia dos distraídos, né? Tá. Quando você dá uma viajada, sabe assim? Então cuidado com esquecimento, alguma coisa do tipo. Mas de opção, essa semana está maravilhosa para vocês. Muito bom. O que foi, Lu? O que foi? Posso, preciso falar. Fala. Amor, eu não sou de aquário, não. Eu acho que está errado esse... Tá vendo? Eu não sou de aquário, porque o John Jack está saindo, gente. Está olhando para o negativo, gente. Onde que está esse monte de opção que não está vendo? Lu, o copo está na metade. Ou você enxerga meio cheio ou meio vazio. Não, amor, você está na seca mesmo. Não tem água nesse copo. Está na seca desse negócio, tá? Vamos passar uma simpatia no final do programa. Vamos conversar sobre isso. Vamos conversar sobre isso. Mas confio, acredito. Boa, azul. É disso que a gente precisa. Ai, meu Deus. Tem mais agora. O próximo é peixinhos. Peixinhos. Da minha mãe. Peixinhos. Signo de peixes. Vamos lá. E o leão, né? E o leão que é de peixes. Signo do leão. Vamos lá para os próximos sete dias. Para os peixinhos. Previsão para vocês. Quatro de ouros. Que carta linda. Aqui mostra realmente aquela determinação, né? Aquela força de vontade. O apego às próprias ideias. Às vezes pode ser até que seja um apego excessivo às próprias ideias, né? Mas como a gente tem esse arcano em pézinho, bonitinho, ele vem numa conotação positiva, né? De você realmente apegado às suas questões, às suas verdades, defendendo a tua verdade. É uma semana que você tende a defender a sua verdade. Isso é incrível. Aquilo que você acredita é uma semana de imposição, sabe? E para o pisciano, né? O pisciano, ele acaba deixando um pouco para lá, né? Muitas vezes, para não... Enfim, sabe? Para não acontecer uma confusão, alguma coisa do tipo. Mas aqui eu vejo que é uma semana de defender as próprias ideias, né? E é bem legal isso aqui que a gente tem para você. Tem pessoas aparecendo, sim, na vida amorosa. A gente tem aqui. Mas eu vejo mais um apego de uma pessoa, talvez, do passado, né? Não sei se vocês estão ou não solteiros, estão num relacionamento. Aqui demonstra mais um apego de alguém do passado. Aquela pessoa que você não consegue esquecer, que fica no coração, sabe? Isso é legal deixar fluir. Tá bom? Vida financeira tá legal, pode ser que tenha também, inclusive, entrada de dinheiro. Boa. Nessa semana aqui. Boa notícia, então. Dinheiro, com certeza. Quem não gosta, quem não gosta. Muito bom. Né, Leãozinho? Bom, então eu volto aqui com a Niki, que agora, como prometido, carta para os aniversariantes. É isso aí. Vamos para... É aniversariantes da semana toda, certo? Isso. Aniversariantes da semana, o que a gente tem para vocês aqui? Opa. O imperador. E nove de ouros, aqui. A gente, né, é o momento de finalizar um ciclo, sem dúvida, né, gente? Porque sempre que a gente tá começando, é o nosso aniversário, que a gente começa, né? É um novo ciclo. Então, aqui tá dizendo assim, ó, deixa os empecilhos para trás, sabe? Aquilo que te limita, que eu vejo assim, uma resistência a deixar algumas coisas para trás, a deixar algumas coisas passarem, né? E aqui o que tá pedindo é justamente para você não ter medo, não. Sabe? Foi aquilo que eu falei para vocês, gente. Quando uma porta não se abre, é sinal de que o caminho não é nosso. Então, não vamos ter medo, não, sabe? De deixar o que precisa ser deixado para trás, para que a gente possa se abrir para novos ciclos. Aqui pede para que você tenha determinação, para que você pegue mesmo as rédeas da sua vida, né? E faça o destino que você sonhou, porque você tem todo o potencial do mundo aqui, tá bom? É isso. Perfeito, maravilhoso. Cartas da semana, então. Cartas da semana. Vamos lá, a gente começou primeiro com a energia do sol, né? O sol tá aqui. Vamos lá. Então, para você que se conectou com a carta do sol... A minha foi sol. O sol, a gente tem aqui, ó, o cavaleiro de ouros, certo? Cavaleiro de ouros, a gente traz bastante notícia, bastante movimentação naquilo que você realmente quer, né? Então, tem alguma notícia chegando aí para você? Ela responde sim, caso você tenha feito uma pergunta, né? De sim ou não, ela responde sim. A carta de ouros, ela é um pouco mais demorada, tá, gente? Ela tem uma certa, por mais que seja um cavaleiro, ela é um pouquinho mais demorada que as outras cartas. Então, a que responde sim e que você vai receber uma notícia que vai ser como um sinal daquilo que você estava precisando, tá? Legal. Então, vamos deixar aqui. Gostei. E agora, a da estrela temos aqui, né? E a gente traz a energia da lua, que é a total conexão com os teus sentimentos, com as tuas emoções, né? Deixa as suas emoções fluírem, não nega a sua emoção, sabe? Tá, acordou, o dia não tá legal pra você, né? As coisas não estão acontecendo do jeito que você queria. Permite, né? Permite esse sentimento, sabe? Porque quando a gente nega o sentimento, parece que ele vai tomando conta da gente. Entende? Ah, não tô muito legal hoje, então vou fazer um carinho em mim, vou fazer alguma coisa que eu gosto, vou assistir um filme, né? A que pede conexão com a sua intuição, com as suas emoções. É uma carta que também responde sim, né? E a gente tem aqui uma conexão muito grande com a sua intuição. Intuição é diferente de medo e de paranoia, né? Então, a intuição é aquela voz leve que vem na sua mente, ela não te consome. A paranoia é quando aquilo te consome, aquela ideia te consome. Então, ouça a sua intuição e deixe pra trás esse medo, né? Essa nóia aí que fica consumindo a sua mente, tá bom? Muito bom, mas a resposta é sim, né? É sim também, isso mesmo. Maravilhoso. Olha, gente, eu tenho uma notícia muito boa pra dar pra vocês. Teremos atendimento hoje, Niko. Teremos atendimento. Niko, teremos atendimento hoje, sim. Então, pra quem mandou a perguntinha aqui no arroba Revista da Cidade, vou começar agora. E a primeira é a Ju.Santos. Bom dia, deusas. Bom dia, maravilhosa. Bom dia. Meu nome é Júlia Beatriz Almeida, do Santos Silva. Nasci em 27 de 2 de 2003. Quero saber sobre minha vida amorosa. Estou conhecendo uma pessoa. Quero saber se irá rolar algo com essa pessoa. Júlia, vamos ver. Júlia terá um relacionamento sério com essa pessoa que ela está conhecendo? Vamos ver, meu amor. Ás de espadas. Ó, aqui pede pra você colocar o pé no chão dentro dessa situação. Não responde não, muito pelo contrário. É uma carta que responde sim. Mas aqui diz o quê? Que você tem o poder pra fazer isso acontecer. Não repetindo os mesmos erros, começando do zero. Então você já sabe aquilo que não dá certo. Quando você começa a se relacionar com alguém. Agora você vai fazer diferente. Tem chance sim de ter um relacionamento sério. Pede muita racionalidade. Tá bom, meu chuchu? Muito boa sorte, viu? Um beijo. Boa sorte mesmo pra você. E a Andréia Lemos, do Santos, também mandou sua perguntinha. Ela é do dia 6 do 9 de 76. Gostaria de saber sobre o novo emprego que comecei. Vai dar certo? Obrigada. Beijos. Andréia. Vamos ver pra Andréia se o novo emprego vai dar certo. Pagem de espadas, né? Então assim, ó. Aqui vai pedir mesmo muito foco no trabalho, sabe? E pede até uma frieza pra você. Porque talvez tenham pessoas que você precise lidar, que sejam pessoas mais desafiadoras. E eu não sei se você é uma pessoa sensível, é possível que seja, né? Então aqui é um trabalho que tende sim a dar certo, mas que é importante ter muita frieza pra lidar com algumas pessoas e situações dentro desse novo ambiente. Tá bom, meu amor? Tá certo. Um beijo pra você. Boa sorte aí no novo trabalho. Agora a Malu, ela perguntou assim, olha. Bom dia. Sérgio, recebe esse valor em até seis meses. É amor, por enquanto a gente ainda não tem a entrada desse dinheiro, infelizmente. O que eu posso sugerir pra você são meditações de prosperidade que você pode encontrar aí, né? Só você digitar, busca na internet, tem bastante, tá? Meditações de prosperidade. Aí isso ajuda na entrada de dinheiro, sabe? Colocar todo dia antes de dormir, tá bom? Pra que a gente consiga aí, né? Talvez vocês estejam em sintonia diferente. Então um tá acreditando que sai, o outro tá mais negativo, de repente. Precisa os dois se equilibrarem, tá bom? Muito bem, boa sorte aí pra vocês. Agora a Tânia, precisa do sobrenome também? Não, pode ser só o primeiro nome. Me chamo Tânia, nasci em 6 do 4 de 62. Meu desejo de mudar definitivamente pra Portugal se concretiza. Planejo a mudança para 2023. Obrigada. Tânia consegue se mudar para Portugal em 2023. A mesma carta, gente. Dois de ouros em partida. Olha só. A mesma carta. Traz alguma mensagem aí, né? Bom, gente, meu amor, aqui é importante você alinhar as expectativas sim, né? Parece que você consegue essa mudança só quando tudo estiver alinhado. Aqui, eu não sei qual parte da tua vida tá em desequilíbrio, né? Às vezes tá dizendo assim, olha Tânia, mesmo que você mude, alguns problemas vão junto com você. Aqueles que você tá querendo se desvencilhar nesse momento, né? Então tá pedindo um reequilíbrio pra que você possa concretizar esse objetivo, gente. Eu sou da opinião que a gente consegue tudo o que a gente quer, sabe? Mas a gente precisa ter muita certeza que a gente vai conseguir. A fé, né? Então trabalha nessa fé, meu amor. Tá bom? Muito bem. Boa sorte também, viu? Agora, Célia Regina é o seguinte. Minha linda, olha pra mim... Pediu pra você ver nas cartas? Se vou casar e... E peraí, deixa eu reformular melhor aqui. Tá. Olha pra mim se eu vou casar e melhorar a minha vida financeira. Ela é do dia 9 do 8 de 69 e ela tá pedindo um socorro aí, uma ajuda pra você. Célia, né? A Célia. Vida amorosa pra Célia. A Célia vai se casar. E a vida financeira. Vou tirar duas e aí já coloco as duas pra vocês verem. A vida financeira da Célia. Cinco de espadas a gente tem e página de ouros. Você vai se casar sim, viu, meu amor? Olha. Você vai se casar ainda provavelmente com uma pessoa mais nova que você do signo de terra. É a energia que a gente tem mostrando aqui. E na sua vida financeira, o que a gente tem aqui, ó. Deixa eu ver, peraí. Vou colocar assim pra vocês. Isso. Na sua vida financeira, aqui também eu tô vendo uma certa negatividade. Sabe aquela crença da escassez? Eu não vou conseguir. Ai, que medo daquela conta que eu vou ter que pagar. Ai, meu Deus. E se eu perder? Isso daqui tá te atrapalhando. Tá bom? É a crença do não ter. Então, muitas vezes a gente pensa que a gente tá sendo realista e a gente pode estar sendo pessimista. Então, é preciso ter mais positividade aqui, né? Casamento, eu não perguntei tempo, mas mostra, tá no seu caminho como a pessoa mais nova do signo de terra. Maravilhoso. Já tá bem específico ali. Já tá encaminhado, né? Já tá encaminhado. Muito bom. Boa sorte também. Felicidades. Agora, a Maria Helena dos Santos Alves, do dia 28 do 8 de 66, ela tá num desânimo total, Niki. Ela falou assim, olha, vida amorosa, profissional, tá tudo parado, sem expectativas. Ela queria saber a respeito. Então, eu vou reformular pra você sobre o que você precisa fazer nesse momento pra abrir todos esses caminhos. Tá. Tá bom? É Maria Helena, né? Maria Helena dos Santos Alves. Maria Helena. O que Maria Helena precisa fazer nesse momento? O que a vida está mostrando pra você? Maria Helena. Três de paus. Com o cavaleiro de espadas. A gente tem aqui. Olha só. Três de paus e cavaleiro de espadas. É o que a gente tem, né? A energia que a gente tem pra você. Amor, é como se você estivesse olhando ou tentando ir pro caminho que não é seu. Né? Então, quando a gente tá tentando ir pra um caminho que não é nosso, a gente tem mesmo a sensação de que os caminhos não se abrem, que as portas se fecham na nossa cara. E eu falei hoje isso diversas vezes e não foi à toa, né? Porque o que que acontece aqui? Não é que teus caminhos estão fechados. É a forma como você tá olhando pra eles. Sabe? Às vezes a gente tá olhando pra vida e entendendo que a vida tá meio que contra a gente. E é isso que eu, né? Que eu consegui captar aqui em você. O que que eu sugiro pra você abrir esses caminhos? Meditação. Meditação, gente. Meditação é vida. Porque às vezes a gente programa uma série de crenças na nossa mente e a gente precisa desconstruir essas crenças, porque a gente não sabe que elas existem. Tá? Então, quando a gente faz meditação pra dormir, principalmente de reprogramação mental, a gente consegue mudar o que é necessário pra que a gente mude. Amor, dinheiro, seja lá o que for. Tá bom, meu amor? Eu tô torcendo muito por você, viu? Estamos. Um beijo pra você. Obrigada a todos pela participação. Que legal que deu pra fazer atendimento hoje também. Conseguimos. E é o seguinte, você falou inclusive de meditação, que é uma coisa maravilhosa. Eu sei que você tem um canal no YouTube. Isso. Que também ensina tudo isso, né? O canal chama Meditação e Tarô. Conta um pouquinho. Meditação e Tarô. O Meditação e Tarô é um canal que você vai encontrar tanto meditação quanto tarô, né? A gente tem uma playlist lá de meditações pra todos os estudos, tudo que você estiver precisando. Eu recomendo colocar antes de dormir, meditação pra encontrar o amor da vida, pra tudo que vocês podem imaginar. Que legal. Tá? E previsões. Ontem mesmo postei lá a previsão da semana com uma vela maravilhosa do encantamento que realiza desejos todas as semanas. Aquela vela, ó. Um babado, Meditação e Tarô. E lá no Instagram, arroba nick.furlaneto. Arroba nick.furlaneto com dois t's. Isso. No final. N-I-C.furlaneto com dois t's. É igual o meu galete com dois t's aí no final. Então vai lá, acompanha mesmo o trabalho dela. É maravilhoso. E a gente pode aprender tantas coisas, né? Principalmente a meditar. Quem nunca meditou, acha que é um bicho de sete cabeças. Não, e pensa que é pra gente calma, meditação é pros ansiosos, esqueçam disso não, que a gente calma, não tá precisando, né? E a Niki ensina tudo lá, maravilhoso. Niki, um beijo pra você, maravilhosa. Gratidão, até a próxima, se Deus quiser.